Fala ZBrushers, Joe aqui galera, é o seguinte, o nosso curso que antes era apenas ZBrush para Names a partir de hoje passa a se chamar ZBrush para Names do zero ao avançado básico e avançado se unem em uma plataforma só para transformar o nosso curso num conteúdo ainda mais completo, tanto para quem não sabe nada, nunca sequer abriu o programa até o seu modelo finalizado pronto para entrar no mercado, são mais de 10 horas de conteúdo do nosso conteúdo básico, até o avançado com mais de 50 aulas, ao todo são mais de 60 horas de conteúdo, aí você me pergunta pô Joe, legal, mas o conteúdo básico já não era gratuito? Sim, porém a ideia agora é reunir os dois conteúdos para formar um produto único e mais completo além de centralizá-lo em uma plataforma só, sem aumento, um update gratuito para quem já é o nosso aluno e para quem virá a ser, e para celebrar essa nova fase do curso, só nesse mês de dezembro a gente está com 40% de desconto no nosso curso de modelagem 3D de animes para impressão de colecionáveis e o mais importante de tudo, profissionalizante, estou ansioso para te ajudar a se tornar o artista que você nasceu para ser, um forte abraço e nos vemos nas aulas